Atenção, a partir de agora, vem aí o show do Aglísio, com o apresentador mais animado do Brasil, Aglísio Costa. É isso aí, amigos do Facebook, amigos do YouTube, do canal Show do Aglísio. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo, não é? Todo dia a gente posta um vídeo diferente no canal Show do Aglísio. Eu quero convidar vocês para dar um joinha aí no vídeo e compartilhar com seus amigos, não é isso? E também curtir a nossa página no Facebook, Show do Aglísio. Galera, é o seguinte, até parece mentira, mas é pura verdade. Amigos não há distância, que os separem, tem comunicação de Facebook, comunicação de telefone. E hoje eu queria fazer homenagem a um amigo meu, esse camarada é show de bola. Meu amigo Gilson Francisco de Azevedo, o nome dele. A cidade que ele mora é São Paulo, não é isso? O estado de São Paulo, cidade de registro, é isso aí. Lá na Federal Invest, ele trabalha, não é? Mais de 150 empresas em todo o Brasil. E eu tenho uma galera, uma audiência imensa lá na empresa que ele trabalha. E ele mandou para a gente... Pode a câmera chegar aqui, mostrar? Uma camisa, né? Para vocês verem. Uma camisa. Mandou para mim. E mandou também para mim. Olha só. Quantos bonés, né? Da Federal Invest, da empresa que ele trabalha. Eu quero agradecer meu íncone, né? Meu ídolo. E eu quero tirar desse momento, esse chapéu meu aqui. Deixa eu encostar para cá. Mas... E usar, né? Nessa gravação, um boné da Federal Invest. Mostra a minha cabeça, ficou muito grande. Olha o nosso cegrafista, vai mostrando. Federal Invest, mostrou por aí? Olha só. Um abraço a todos vocês da Federal Invest. Um presente incrível que eu ganhei, não é isso? Vários bonés. Você pode ver aqui, ó. Vários bonés que eu ganhei, né? Que o meu amigo Gilson, da Federal Invest, de São Paulo, registro, mandou para a gente. Meu querido ídolo Gilson Francisco de Azevedo. Muito obrigado pelo carinho, né? Pela confiança nessa amizade que a gente tem. Muito obrigado mesmo. E continua, né? Ouvindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo telefone. E fique à vontade. Recebe o abraço do Aglísio Costa para toda a equipe Federal Invest. E para ele, meu amigo Gilson Francisco de Azevedo. Tá aí, Aglísio Costa para o show do Aglísio, o canal que é um show na sua tela.